Senhor, se há perigo de quedas ou revés Nessa estrada de lutas cruéis Me ajude a levar minha cruz Senhor, se sozinho não a posso levar Tua graça minha de bastar No caminho não posso parar Eu sei que a cruz que me deste Senhor É só minha, só meu suportador Na estrada não a posso deixar E a caminhada é longa e atrás Me sustenta ao vir Tua voz Tua voz Tua voz